Melhor remédio para os calos dos pés. Cebola e vinagre branco. Graças aos compostos de dois de seus ingredientes, este remédio com cebola e vinagre branco é um dos mais eficazes para reduzir os calos dos pés. Outra vantagem é que evita o surgimento de fungos. Você sabia que o melhor remédio para os calos dos pés é a cebola e o vinagre branco? Os calos costumam surgir devido ao atrito e ao uso de um calçado inadequado. Ou também, se passamos muito tempo em pé, é provável que apareçam e nos causem alguns problemas. Alguns calos podem ser dolorosos. Para evitar isso, é necessário que tentemos manter o pé o mais fresco possível. No verão, por exemplo, podemos usar sandálias e outros sapatos abertos. Caminhar na praia com os pés descalços também pode nos fazer muito bem. No entanto, existem alguns calos que podem ser bastante resistentes, mas também há remédios naturais para poder eliminá-los. Um desses tratamentos é o que vamos ver a seguir. Só necessita de dois ingredientes. Cebola e vinagre branco. Remédio para os calos dos pés. Com certeza, em quase toda a cozinha, encontramos cebola e vinagre com facilidade. É importante que utilizar sempre o vinagre branco para alcançar os resultados esperados. Além disso, nós vamos precisar de alguns complementos. Ingredientes Como podemos ver, os ingredientes não são difíceis de conseguir. Vejamos os passos que devemos seguir, sem pular nenhum para poder começar a ver resultados. Como preparar o remédio com cebola e vinagre branco. Para elaborar o nosso remédio para os calos dos pés, devemos ter um recipiente limpo no qual colocar o vinagre branco. Também é necessário lavar a cebola, para eliminar qualquer germe ou bactéria. Depois, procederemos da seguinte forma. Corte em três rodelas de cebola, e as deixaremos de molho no recipiente, que contém o vinagre branco. Elas devem ficar de molho, pelo menos, durante toda uma manhã ou tarde. Passado esse tempo, umedeça o algodão com a mistura e passe na área onde estão os calos. Em seguida, envolva os pés com o plástico filme. Depois, calce e meias para evitar que o filme plástico se mova, ou que a mistura manche suas roupas. O ideal seria aplicar esta mistura durante a noite para dormir com ela. Quanto mais tempo os calos estiverem em contato com este remédio, melhores serão os resultados. O que se deve fazer depois? Na manhã seguinte, quando nos levantarmos, devemos lavar os pés com água e sabão. Também é bom utilizar a pedra pomes para raspar, suavemente, os calos. Estes estarão amolecidos e será fácil deixar o pé macio. Se os nossos calos são muito profundos, ou muito endurrecidos, é provável que não sejam eliminados tão rápido. Por isso, será necessário realizar novamente todo o processo, até conseguir os resultados desejados. Caso sejam calos recentes, devemos aplicar este remédio, pelo menos, uma ou duas vezes por mês. Assim, é possível evitar que os calos piorem. Um remédio que previne fungos. Além de prevenir calos, a cebola e o vinagre branco são essenciais, para evitar os fungos dos pés. Isso é importante, se quisermos ir para a piscina, ou para a academia, e se às vezes nos esquecemos de usar chinelos, quando entramos no chuveiro desse tipo de espaços. Em vez de optar por um produto industrializado, podemos fazer uso desses dois ingredientes, que todos temos em casa, e que implicam um menor custo para o nosso bolso. O melhor de tudo, é que a preparação desse remédio para os calos dos pés, como vimos, é muito simples. O que você geralmente utiliza para remover os calos? Recomendamos que experimente este remédio natural, mas é necessário ser perseverante para poder obter resultados. Durante pelo menos um mês, tente usar este tratamento todas as vezes que achar necessário, dependendo do estado dos seus pés. Você vai ver como melhoram. Você terá pés muito mais macios, e com menos calos.